Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar se vender marmitas fitness dá dinheiro. Eu gravei um vídeo há uns dois anos atrás, eu acho que foi. É o vídeo mais visto aqui no canal, exatamente com esse título, exatamente com esse assunto e eu resolvi trazer um atualizado deste ano de 2022 pra vocês, tá? Eu tenho informações aqui bem legais que eu acho que você vai sair desse vídeo com certeza com muito mais conhecimento do que você entrou, tá bom? Só antes, como de costume, já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí. Então deixa o like no comecinho do vídeo já pra não esquecer. Também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa e investir no pouco ou nenhum dinheiro porque aqui nesse canal é assim, gente. Se empreende com o que você tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima. E por último, vou deixar meu Instagram aqui na tela pra vocês. Eu tô bem ativa por lá, mostrando pra vocês minha rotina, meu dia a dia. Então me segue por lá também, tá bom? E bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer as melhores, mas muitas fitness pra vender. Então segura e fica aqui comigo até o final do vídeo que hoje o vídeo tá demais, tá? Bom, eu não assisti meu vídeo de novo pra ver o que eu tinha falado porque é pra não influenciar no que eu ia dizer nesse vídeo aqui, tá? Então, se você já assistiu o vídeo anterior, o primeiro vídeo, talvez tenha informações diferentes nesse vídeo ou talvez não porque faz muito tempo que eu gravei e vocês sabem que saiu um vídeo por dia aqui no canal então deve ter pelo menos uns 400 vídeos que eu gravei aí depois desse. Então eu não me lembro mesmo o que eu falei, tá? Primeira coisa que eu quero dizer aqui no vídeo de hoje, a primeira dica, gente é pra você ter um cardápio flexível, tá? De acordo com as necessidades do seu cliente, da pessoa, né? Que você vai fornecer as marmitas fitas. Bom, a alimentação da pessoa pode ser várias coisas. Isso vai depender se ela está numa fase de emagrecimento, isso vai depender se ela está numa fase de manutenção do peso, né? Porque às vezes a pessoa já emagreceu 30, 40 quilos e tá naquela fase de manutenção, então a dieta já é diferente. Ou talvez se ela está numa fase, como por exemplo, um atleta de fisiculturismo, alguém que quer ganhar massa muscular, se a pessoa está numa fase de ganho de peso. Então você precisa ter uma dieta flexível de acordo com as necessidades do seu cliente, você precisa escutar qual que é o objetivo dele em primeiro lugar pra daí você montar o cardápio. Por exemplo, eu estou numa fase de emagrecimento, já perdi 15 quilos, pretendo perder pelo menos mais 15, ao total 30 quilos sim é bastante. Então a minha dieta tem pouco carboidrato e bastante proteína pra me ajudar no treino e me ajudar no emagrecimento. Então esse é o meu perfil, tá? Pra minha pessoa, pro meu objetivo. Você vai aprender a fazer os cardápios, gente? No final do vídeo eu vou te mostrar como aprender a estar fazendo os cardápios pra você não se preocupar com questão de instrução e conhecimento nesse sentido. Tá? Mas é bem importante essa primeira dica, tá? Ter um cardápio flexível. Seguindo pra segunda dica então que é Capriche no tempero. Sim, gente. Marmitas... É tudo tempero nas marmitas fitness. Tem que caprichar no tempero, então no salzinho, né? Caprichar no... Assim, caprichar que eu digo deixar a comida gostosa, tá? Não demais. Caprichar nos temperinhos verdes, caprichar mesmo, fazer com amor essa comida pra que o seu cliente veja que tem um tempero gostoso, suave, tá? Nem muito, nem menos de tudo, pra não deixar o sabor muito forte do tempero que tem pessoas que não gostam. Então, você tem que se atentar nisso, mas no geral faça essa comida com amor, tá? Terceira dica, aceite diferentes formas de pagamento. Há dois anos atrás, quando eu gravei o primeiro vídeo de marmitas fitness, não tinha tantas formas de pagamento como tem hoje em dia. Por exemplo, hoje em dia tem o Pix que tá sendo muito utilizado. Você precisa aceitar. Precisa ter uma chave Pix e aceitar pagamento. Tem o pagamento clássico em dinheiro. Tem o pagamento em cartão que você também precisa aceitar. Hoje existem várias formas de você receber pagamento via cartão. Uma busca rápida pela internet, uma pesquisa rápida. Você já vai conseguir entender como que funciona. Então, aceite diferentes formas de pagamento pra que o seu cliente tenha mais conforto e compre de você mesmo. Porque, às vezes, se você não aceitar, por exemplo, um cartão de crédito, o cliente não vai comprar de você, tá? Então, isso é bem importante estar atento. Agora, aqui na dica número 4, a gente vai falar especificamente de precificação. Eu já dei várias dicas aqui pra vocês que eu acho que é pertinente, que você precisa aplicar pra vender marmitas fitness. Mas agora a gente vai falar aqui de precificação. Primeira coisa pra você precificar uma marmitex, você precisa ter uma balança de precisão. Lá nos meus stories do Instagram, eu mostro pra vocês a balança que eu uso aqui em casa pra fazer as marmitas fitness. Então, você vai precisar ter uma balança de precisão, uma balança de alimentos. Normalmente, ela pesa até 5 quilos. Baratinho, 30 reais. Tem aí na internet, na Shopee, no AliExpress. Tá? Então, você pode procurar aí na internet. 30 pilinhas você compra. Eu sei, porque a minha foi um pouco mais caro que isso, porque ela, assim, é mais bonita. Mas eu vi a partir de 30 reais. Então, 30 reais você já compra uma balança de precisão. Pra que uma balança? Quando você for fazer as suas marmitas, você precisa pesar os alimentos pra saber quanto de cada porção vai em cada marmita. Então, eu vou dar um exemplo. Você foi no mercado e comprou 1 quilo de bife. Vamos supor, tá? Com esse 1 quilo de bife, nas minhas marmitex, dá pra fazer, por exemplo, mais de 6, 7 marmitex, porque eu como bastante proteína. Então, assim, dá pra fazer muitas marmitex até 8, eu acho que dá pra fazer. Com 1 quilo só de bife de patinho, dá pra fazer isso tudo. E aí, você vai pegar a notinha do mercado e vai fracionar, tá? Por porção. Isso é uma conta simples de padaria que você sabe fazer. Eu tenho certeza que é a coisa mais fácil do mundo. Você vai fazer isso com o arroz, com a carne, com os vegetais, com tudo. Desse nesse raciocínio, né? De pesar, fracionar, dividir, pegar a notinha do mercado e dividir pelo tanto de marmitas que deu, você vai conseguir chegar num custo final da sua marmita. Claro, você tem que colocar a embalagem junto. A embalagem pode vir do seu cliente ou você pode comprar a embalagem. Aqui na minha cidade, uma embalagem de marmita fitness sai na faixa de 30, 40 centavos. Sabe? Aquela que vai, inclusive, no micro-ondas. Vou pedir pro editor deixar uma foto aí na tela pra vocês. Então, 30, 40 centavos, você compra aquela embalagem. E aí você precisa incluir mais o valor da embalagem. Mas, gente, fora isso, 30%, tá? De despesa a mais. Esse 30% é o valor da água, luz, internet, assim, as despesas, gás, as despesas da sua casa. Não tem como eu te passar, assim, uma fórmula, uma conta mágica pra você saber exatamente quanto de gás, quanto de luz, quanto de água que você gasta por marmita. Mas, a conta básica pra chegar no markup ideal normalmente é 30% a mais. Então, você tem o custo dos ingredientes mais o custo da embalagem. Junto a isso, você acrescenta mais 30%, tá? Do custo, pro custo, dos outros custos. Fora isso, você ainda precisa acrescentar o principal, né? Que é o teu trabalho, o teu salário, a tua mão de obra, né? Então, aí, você vai acrescentar 100% nesse valor. Sim. Se, por exemplo, a marmita deu 6 reais, aqui em casa dá nessa faixa, tá? Isso que a minha marmita é bem proteica. Vamos supor que fique na faixa de 6, 7 reais, você vai cobrar 14, 15 reais do seu cliente. No Pix, no dinheiro. Se for no cartão, você precisa acrescentar mais aquele 1% da taxa da maquininha, do cartão, né? Do crédito, que hoje em dia todo mundo cobra, tá? Todo mundo cobra essa taxa a mais, é normal. Eu tenho comprado muitas coisas e o pessoal já fala, no Pix é um preço, no cartão é outro porque tem a taxa da maquininha e eu nunca reclamei, eu super entendo, tá? Então, provavelmente os seus clientes vão entender também, tá? Você pode passar um valor cheio e aí falar no Pix ou no dinheiro, eu faço um descontinho aí de tantos reais ou 1%, 2% que é a taxa da maquininha do cartão e aí você coloca o seu dinheiro no bolso. Então, assim, dá pra ganhar dinheiro sim com marmitas fitness ainda em 2022. mesmo com o aumento da carne que tá diferente de dois anos atrás, né? Mesmo com o aumento dos alimentos dá pra ganhar dinheiro porque eu quero que você pense de um jeito, de uma forma assim que eu vou te passar. Ah, todo mundo precisa comer indiferente se a carne tá cara ou tá barato, o arroz tá caro ou tá barato. A mesma, o mesmo, digamos assim, preço que você vai vender ou o mesmo aumento de preço que teve todo mundo teve tanto em suas casas como nos seus negócios. Então, tá nivelado pra todo mundo é assim que você tem que pensar, tá? Bom, quinta dica, gente, que é a dica mais importante aqui desse vídeo. Agora, que você já sabe como precificar, você sabe que dá dinheiro, você sabe que tem algumas dicas pra vender, você precisa aprender a se tornar um expert em cardápio, em alimentação fitness, em marmitas fitness. Pra isso, tem que, ó, arregaçar as mangas e estudar. Não tem o que fazer, meninas e meninos. Tem que estudar. Então, pensando nisso, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês agora na sala do meu computador um curso de marmitas fitness que eu fiz que é muito legal demais, tem um cardápio muito bom, técnicas, muitas receitas pra você que quer trabalhar nessa área e quer oferecer um produto de qualidade pro seu cliente, quer atender ele da forma que merece e fidelizá-los, tá bom? Chega de chefe, chega de pindaíba, chega de falta de dinheiro. Mille no sucesso. Então, bora lá pra tela do meu computador. Bom, pessoal, temos aqui o curso de marmitas fitness saudáveis. Eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar aqui pra vocês na descrição do vídeo. Então, atenção, aqui embaixo na caixinha de descrição, tá? Vai estar o link dessa página pra você se inscrever e também nos comentários eu vou deixar o link pra estar fazendo a inscrição, tá? Então, depois, se você tiver interesse, é só clicar nesses links, tá bom? Gente, o legal desse curso é que ele oferece, ele é vários em um, tá? Então, nesse curso você vai aprender fazer sopas e caldos fitness, sucos detox, chás para perder peso, você vai aprender a fazer salada no pote, doces sem açúcares, além de aprender a montar as marmitas fitness, tá? Então, ele é legal por conta disso, você aprende muitas coisas em um. Ó, aqui tem, inclusive, alguns, algumas fotos das alunas, ó, que já estão vendendo marmitas fitness, tá? Então, olha só o que você vai aprender. Primeiro passo, né, do curso, você vai aprender o checklist de materiais, você vai aprender cuidados e preparativos, você vai aprender como congelar, sim, tem macete para congelar comida fitness, tá? Não é simplesmente jogar dentro da marmita e botar no freezer. Você vai aprender como armazenar suas marmitas, vai ter mais de 60 opções de cardápio, então é muito cardápio. Você vai aprender como ser um empreendedor, porque além de, entender como funciona o mundo das marmitas fitness, ter informações sobre essa parte da alimentação, você ainda vai ter que entender tudo de marketing digital, né, você vai aprender a vender também. Então, por isso, assim, que eu acho tão legal esse curso, que ele te ensina a... ele te dá a faca, porque ele te ensina a cortar, te ensina a vender, te ensina tudo. Então, eu achei bem interessante nesse sentido. e você ainda recebe de brinde uma planilha de montagem para te ajudar no teu dia a dia e nas receitinhas, nas montagens das marmitas. E você ainda recebe também para imprimir etiquetas personalizadas de cada grupo de marmita. Você vai aprender a fazer marmita fit, low carb, tradicional, vegetariana, vegana. Então, você vai aprender a fazer marmita de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é gosto para agradar a sua clientela, tá? Para você se inscrever, gente, nesse curso, olha só, você precisa rolar lá para baixo da página. E hoje, eu entrei aqui, o dono do curso, ele está fazendo uma promoção bem legal. Estava R$ 89,90, tá? E hoje, o dia que eu entrei aqui, está por só R$ 39,90. Eu não sei até quando vai permanecer esse preço. Então, se você entrar aí no link e tiver por esse preço, aproveite. Eu não sei até quando vai permanecer, eu não tenho esse controle, né? Eu estou aqui só para indicar dar uma dica de amiga para vocês, tá? Então, você vai clicar no botão Eu Quero, você vai ser redirecionado para uma página de pagamento segura, fique tranquilo enquanto isso, tudo seguro para passar suas informações. E aí, uma vez que o seu pagamento estiver aprovado, dá de pagar no cartão de crédito, no Pix, no Boleto, uma vez que o seu pagamento estiver aprovado pelo sistema, você vai receber por e-mail os dados ali para ter acesso ao material do curso. Então, é só ficar de olho no seu e-mail depois de fazer a compra e pagar, ficar monitorando ali que você vai receber por lá as informações, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Te desejo todo o sucesso do mundo de verdade, do fundo do meu coração, energias positivas para você. Faça, estude, tá, gente? Vale a pena, conhecimento é tudo nessa vida. Então, comece estudando e depois coloque a mão na massa, porque também não adianta nada estudar sem colocar a mão na massa, tá bom? Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!